E aí, tranquilo? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem itens de graça apenas usando um código dentro do jogo. Bom, eu sei que é meio estranho trazer um tutorial que não seja de gameplay, mas por isso que o vídeo tá tão curto. E bom, pra conseguir esses itens na verdade é bem simples, se liga aí. Bom, agora que a gente chegou aqui é só colocar o código. Assim que eu for digitar eu vou deixar escrito na tela também, bem grande pra vocês verem. Bom, eu testei todos de todos os vídeos do YouTube que eu encontrei e só esses funcionaram. Então aqui tá meio que um resumo só dos dois que funcionam pra vocês. Bom, caso você conheça algum outro código que eu não falei nesse vídeo, deixe aí nos comentários que daí vai poder ajudar quem procura conseguir esses itens. E no final do vídeo eu vou deixar uma lista de todos que eu tentei e não deram certo agora em 2020. Caso tenha gostado, deixe seu like. Caso procure tutoriais de Rocket League, se inscreva no canal. E agora no final do vídeo eu vou deixar um vídeo ensinando a dominar a bola. Bom, é isso. Falou. 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 Falou.